Elogios Eu já achava que o Vermelho era o melhor portal de um partido político no país. Realmente, a criação desse portal foi um ato visionário. Debate Nós estamos vivendo hoje, e não sou só eu evidentemente, um processo político de nos calar pela via judicial. Homenagens Essas foram as marcas do ato de abertura do Seminário de Comunicação do PCdoB, que também comemorou os 10 anos do Portal Vermelho. O eixo central, absolutamente central, e do qual o Vermelho participa e tem dado uma contribuição muito importante, é a necessidade de um regulamento para a mídia. A nossa luta por um marco regulatório da mídia é uma questão também considerada estratégica de nossa parte. Agora, sem luta, sem essa capacidade de impulsionar o governo, é assim que nós temos agido, evidentemente que nós não vamos alcançar esses objetivos que nós consideramos maiores. É com esse espírito e reafirmando esses compromissos que, em sua totalidade, convergem para a luta pelo socialismo, que é o ideal que justifica a nossa existência, é com esse espírito que nós damos um grande viva ao Vermelho, à imprensa operária e popular e às forças políticas que marcham conosco nessa caminhada. Viva o Portal Vermelho! Muito obrigado! Em entrevista à TV Vermelho, Bernardo Joffle, o grande homenageado da noite, desejou vida longa ao Portal. Eu desejo que o Vermelho crie raízes, porque a concepção do Vermelho, aquele mapinha do Brasil, que você entra nos cadernos estaduais do Vermelho, aquilo eu acho que é uma mina de ouro.